Será nesta sexta-feira, na Câmara de Vereadores do município de Luiz Correia, uma discussão sobre as construções próximas aos limites de praia do litoral piauiense. O deputado doutor Hélio acompanha as discussões. Nós temos no Piauí uma demanda já crônica lá no litoral, em relação à linha de praia. Então a CEMAR, a equipe técnica da CEMAR, os auditores, junto com os estudiosos do IFP, eles desenvolveram todo o estudo em relação ao nosso litoral, traçando os limites de linha de praia. Por quê? Porque isso define onde você pode ou não edificar. E há um questionamento sempre de situações que houve invasão da linha de praia. Então depende muito. Em algumas situações, determinada edificação está invadindo. Em outros estudos, não. O que nós fizemos? Nós temos esse estudo, que é um trabalho desenvolvido por essas instituições, por técnico qualificado, que vai ao litoral fazer uma discussão com todos os interessados, de empresário, de Ministério Público, de Prefeitura, da sociedade como um todo, apresentar esse relatório e fazermos naturalmente essa discussão, os ajustes necessários, de forma que isso possa ser realmente contemplado com uma lei que defina claramente onde começa e termina a questão dos limites de linha de praia no litoral do Piauí. Obrigado. Obrigado.